E aí galera de casa, a grande quantidade de água Você encontra aqui em nosso canal Brasil Novas Rotas Hoje estamos aqui na cidade de Buriti dos Novos Piauí E aí galera, quero dar água Olha lindas demais Ainda a queda da água aqui Que a gente encontrava aqui no Rio Piranji Próxima cidade de Buriti dos Novos Piauí Bastante volume de água E aí 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 E aí